O delegado é uma música que eu fui preso lá dentro de Correntina por causa dessa música. E ele me levou preso por causa dessa música e o delegado achou ruim e me levou preso. Então eu canto essa música, o delegado souberto, a vida que o balanço tem. O delegado é uma música que eu fui preso lá dentro de Correntina por causa dessa música. O delegado é uma música que eu fui preso lá dentro de Correntina por causa dessa música. O delegado é uma música que eu fui preso lá dentro de Correntina por causa dessa música. O delegado é uma música que eu fui preso lá dentro de Correntina por causa dessa música. O delegado é uma música que eu fui preso lá dentro de Correntina por causa dessa música. E aí, tá vendo só? E essa musgueirinha vai levando em frente, cada vez mais botando outra, né? E o delegado aí sempre levando, gritando malandro. Quem é o malandro? Não sou eu, né? É quem tá nas esquinas. Segura aí, malandro!